O Sint aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os teus carinhos não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não sou Pois desse jeito eu não sou aguentando Decida ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Essa é a preferida do meu pai Segura, Bouté Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Não se adivina Eu ainda falo de flores Declamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem Diz com seu telefone É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu Esse medo Terrível Te amar Outra vez É meu Te amar Te amar É que o culpado É meu De não ter você Eu sei que o culpado Eu sei que o culpado E meu De não ter você É meu Obrigado.